Equipa Universidade Nacional Timor-Lorosai sa campeão, Don Halaco na Universidade Dili 5 a 1, e a final modalidade futebol fez da TIL, Riundro Arunulo Resengida. Equipa Universidade Nacional Timor-Lorosai, UNTIL, sucesso sa campeão e a competição de esporto acadêmica Timor-Leste, fez da TIL, modalidade futebol, a feita com a Universidade Dili, UNTIL, o escorbot 5 a 1. Duelo entre equipa Rua 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 e a Quarta-feira, e o Estadion Municipal Dili. Desde a primeira parte, equipa Rua diretamente ao jogo, o ritmo, e o tempo, e o gol. Mas é o UNTL, e o domina o bola e o campo, o sucesso fura o lucrei de Universidade Dili, o gol Rua do Tirmalo, o de muda a escorba 2 a 0. Mas que sofreu no gol Rua, UNTIL conto no esforço, no Icos Mais, sucesso responde o gol Ida, o de muda a escorba 1 a 2. Escorra Fere, mantento horas, descansa. Continua a segunda parte, equipa Rua continua lança ataque para malu, mas é o equipa UNTL. Mas é o equipa UNTL. Mas é o equipa UNTL, e o sucesso, produz o gol do Tirmalo, o de muda a escorba 5 a 1. Enquanto a equipa UNTL tenta esforço, mas bem se é difícil, ultrapassa a área defensiva UNTL, nem bem sólido Tébis. Do jogo termina, vitória para UNTL, o com o escorre 5 a 1. Resultado não é diretamente, LORI UNTL sai campeão, e a competição do esporto acadêmico Timor-Leste, modalidade futebol, Tinan Rihondrua, Ruanulo, resseguida. Enquanto um deal, sai renesam runner-up. Vasco Alves, reportagem desportivas.